Eu não quero Eu não quero mais fazer amor à toa Isso não me satisfaz nem dá prazer Tô afim de amor com uma só pessoa Só com você Só com você Ainda mais sabendo que o tempo voa Que eu não tenho muito tempo pra perder Tô afim de amor com uma só pessoa Só com você Só com você Só espero que o seu modo de vida Se afine com o meu jeito de ser Aí então eu vou achar uma saída Só com você Só com você Escrevi seu nome a laser pelos muros Nosso amor não pode mais me esconder Quero andar nas avenidas do futuro Só com você Só com você Tô afim de amor com uma só pessoa Só com você Só com você Só com você Só espero que o seu modo de vida Se afine com o meu jeito de ser Aí então eu vou achar uma saída Só com você Só com você Só com você Só com você Escrevi seu nome a laser pelos muros Nosso amor não pode mais me esconder Quero andar nas avenidas do futuro Só com você 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 Obrigado.